E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, mano, trazendo a novidade sobre Modern Combat Versus, tá ligado? O Twitter, Modern Combat Versus, que não é um Twitter oficial, mas o responsável por esse Twitter traz várias informações de fóruns, isso e aquilo, o cara é bem entrosado aí no Modern Combat Versus E é de onde eu sempre tiro a base das minhas informações Postou essa gif que vocês estão vendo de fundo aí, que indica que o Modern Combat Versus vai ter o botão físico, mano, exatamente Haverá botões físicos no Modern Combat Versus E além do mais, como vocês podem ver no HUD aí, essa breve gif aí que tá passando O botão não será estático, será um botão dinâmico Tanto de se movimentar, quanto de atirar Você pode ver que quando você clica pra atirar e coloca pra cima, ele vai seguindo, mas ele também tem uma delimitação Como se fosse realmente joysticks virtual Não sabemos se além dessas opções haverá outras, assim como tem no Modern Combat 5 Mas isso já é um bom indício, porque aquele Auto Fire é bastante zoado realmente E pra gente que gosta de FPS, a gente gosta de ter o prazer de apertar o botão de tiro, mano E a Gameloft entendeu isso e vai trazer pro Modern Combat Versus Então se você curtiu essa notícia, já explode o dedo no like aí Se você não é inscrito, inscreva-se no canal E tamo junto, galera Fique antenado No mais é isso Eu fui